Eu faço faculdade na área de Química e estou trabalhando atualmente no laboratório da Amafil. Estou como estagiário e eu pretendo seguir o futuro nessa carreira, trabalhar em análise laboratorial. A Amafil é uma empresa muito familiar e eu estou muito feliz de trabalhar nela. Amafil é uma empresa muito boa. Amafil é uma empresa muito boa. Eu comecei o interesse na música pelo teclado, meu pai é telecadista. Minhas primeiras aulas de música no Instituto Amafil. Lá em 2011, realizando as primeiras apresentações, tocando violão, bem pequenininho. Cantava algumas coisinhas no começo, mas o meu interesse ficou mais na parte musical dos instrumentos. Depois que acabou o meu período no Instituto Amafil, eu comecei a me interessar por outros instrumentos além do violão, como guitarra, e depois eu passei para o teclado. E agora eu estou sedimentado no piano, que é algo que me faz bem, que me faz ser uma pessoa melhor, que me dá paz. Música 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 Meu nome é Giovanni Pérez e eu sou mais um talento Amafil. Até mais.